E aí pessoal, boa noite, muito bem-vindos ao Brasil das Gerais. Olha, hoje um assunto útil, eu acho que para a maioria das pessoas. Por quê? Às vezes, olha, pensa direitinho, às vezes a gente acaba de anotar um telefone e esquece os números. Até um encontro importante, às vezes a gente esquece, tem gente que fala assim, ah, é porque você não estava muito interessado, mas não é não, viu? Agora, já aconteceu de você estar em um lugar e não se lembrar o que está fazendo ali? O que explica tudo isso? É porque cada vez mais pessoas reclamam do esquecimento, ó, que gente jovem, viu? E tem gente que fica dizendo, ah, isso é coisa de gente idosa, de velho? Não é. Então, no programa, nós vamos esclarecer como funciona a nossa memória e o que nós podemos fazer para melhorá-la. Melhorá-la. Então, tem dúvida? Quer comentar o que está acontecendo? Como é que está a sua memória? Compartilhe com a gente nosso telefone 3209-0021, nosso e-mail brgerais.mg.gov.br ou pelo meu site robertazampetti.com.br. Hoje, aqui no Estúdio do Brasil da Gerais, nós temos as participações. Primeiro, da Flávia Pinheiro Machado. A Flávia é neuropsicóloga, especialista nessa questão de memória e ela é da UFMG também. Depois, nós temos a participação do Alberto Delísola. Ele é professor, ele é atleta da mente. Ele é um craque, tanto que ele tem um livro aqui, olha. Super memória, você também pode ter uma. Você vai conhecer a história dele, interessante? Porque ele esquecia de tudo. Agora, vamos ver se essas técnicas dele são fáceis, né? E vamos ver se a nossa neuropsicóloga concorda com elas. Mas agora, presta atenção no programa, mas liga pra gente também, que é fundamental. Agora, antes da gente começar a conversar, o que a gente fez? Nós fomos pra rua pra saber o que as pessoas falam da memória. Você acha que a nossa memória, ela vai ficando mais fraca a partir dos anos, assim? Quanto mais velha a gente vai ficando, mais fraca fica? Ou você acha que não tem nada a ver? Não, acho que fica, fica mais fraca, assim. Eu acho que não os acontecimentos, mas os detalhes vão sumindo. Vai, vai falhando. Isso é normal, né? Os neurônios vão desaparecendo, né? A capacidade de aprendizado diminui um pouco, mas a memória, não. Muito. Não é pouco, não. Falha é muito. Você tem que exercitar, realmente, eu tô meia fora. Eu não tô mexendo muito com essa área, não, mas tô precisando de começar, porque a gente começa a sentir muita falha. Um treinamento também que a gente tem que fazer, né? Muita leitura, e é exatamente essa preguiça que a gente tem, né? De prestar atenção, e eu acho que isso prejudica muito. Antes de ter esse telefone celular, você lembrava mais de números de telefone do que atualmente? Lembrava bem mais. Se eu ficar sem meu celular, eu não consigo ligar pra absolutamente ninguém, só pra minha casa. É o único número que eu sei de cor. E antes? E antes eu sabia mais. Eu acho que a gente acomoda, né? Quando a gente tem telefone, a gente não precisa mais de saber os números de cabeça, a gente acaba acomodando. Olha, eu sinceramente, eu nunca fui muito de guardar número, não. É uma coisa que não consigo, eu até já comentei isso com o médico, e ele me fala que é porque não, é coisa que não me interessa. Pra mim, sabe? Eu acho que eu tenho uma caderneta, eu vou lá e olho. Agora, tá no celular? Aí que eu não vou fazer questão nenhuma, né? Nossa, e eu aqui falando que a questão de interesse, de atenção, é ou não é? É porque até a gente comentou antes do programa começar, né? Porque tem muita gente, às vezes você marca uma coisa e você esquece, a pessoa vai dizer, ah, você não estava, era interessado nisso. E às vezes estava assim, é questão de atenção? Essa questão do esquecimento? Também. Um dos fatores é a atenção, mas não é o único. Na memória, a memória é um processo, né? Onde você registra uma informação através de um órgão sensorial, seja da visão, do olfato, do tato, depois você estoca essa informação e depois, quando você quer, você vai lá e busca essa informação. Então, a primeira coisa é você ter órgãos sensoriais intactos. É muito comum pessoas que não enxergam direito, não escutam reclamar da memória, porque não registraram a informação e depois não podem lembrar. Agora, para registrar essa informação, é importante também que você tenha atenção. Então, para o registro de uma informação, é necessário órgãos sensoriais intactos e também atenção, porque também se você, alguém estiver falando com você alguma coisa, você não estiver prestando atenção, também você não registra. Agora, aquela coisa, pessoal, no princípio, do povo falha, falando assim, ah, com a idade, como se fosse inevitável, falha mesmo. Falha mesmo para todas as pessoas, Flávia? A memória é um processo falho, ela falha em todas as idades. Talvez no envelhecimento, quando a gente vai ficando mais velha, a gente fica mais atento a isso, porque muito se fala em doença de Alzheimer, então a gente já fica um pouco preocupado. E as pessoas ao redor também apontam muito, né? Ah, já está esquecendo, já está ficando gaga. Mas o fato é que todas as idades esquecem. Como é fato também que, ao envelhecer, a gente vai ficando mais esquecido, porque a gente vai tendo perda de neurônios no cérebro, assim como tem perda de massa muscular. Isso é normal no envelhecimento. Mas isso não incapacita as pessoas de continuar aprendendo, a ter uma memória boa e funcional. Realmente a performance diminui, mas isso não compromete a pessoa em nada. Agora, Flávia, eu tenho ouvido tantos jovens falando assim, ah, eu estou esquecendo demais. Uma coisa que a gente imaginava, a jovem com a vitalidade toda, né? Ah, e os neurônios estão em ordem, a gente imagina que está tudo em ordem, né? Por quê? O que está acontecendo que as pessoas estão esquecendo tanto das coisas, na sua opinião? Isso tem acontecido mesmo, Roberto. Inclusive, no consultório, a gente vê que a idade está diminuindo. Um dos fatores que a gente pode atribuir isso é noite mal dormida, estresse do mundo atual, uso de determinados medicamentos, bebida alcoólica, mas talvez eu acho que o que mais esteja pesando atualmente é o excesso de informação. Hoje em dia é muita informação, com o surgimento da internet, a gente está sendo bombardeado com um número de informações muito grande e aí fica quase impossível a gente guardar tudo. Pois é, você está falando isso, interessante isso. E eu estou agora no telefone, gente, com o professor Ivan Esquerdo, ele é argentino, mas mora no Rio Grande do Sul, ele é professor do Centro de Memória da PUC do Rio Grande do Sul e ele é doutor em Medicina pela Universidade de Buenos Aires e a Flávia estava informando. Ei, doutor Ivan. Sim, perdão, me naturalizei brasileiro há quase 30 anos. Ah, então tá, mas a Flávia estava me contando... Já há 30 anos, sim. A Flávia estava me contando que o senhor... Tenho direito a que me chamar brasileiro. Já é brasileiro, então. Pois é, a Flávia está me contando que o senhor é um dos maiores especialistas do mundo nessa questão de memória. O senhor já estava escutando o programa? Então, a gente estava dizendo que os jovens estão reclamando muito e ela acha que um dos motivos é o excesso de informação. E agora eu estou lembrando que o senhor fala uma coisa muito interessante, talvez esteja ligado a isso, que para a gente lembrar, precisamos esquecer. É isso mesmo? É por causa desse monte de informação que a gente tem hoje? Alô, veja, o negócio de que precisamos esquecer é bastante óbvio. Ou seja, por exemplo, veja você a terceira palavra da minha frase anterior. Você já esqueceu, eu já esqueci. E foi preciso fazê-lo para poder entender o que veio depois. Se não, continuaremos com aquela palavra nos martelando constantemente no fundo do que estamos querendo aprender ou falar e não vamos poder. Vamos continuar insistindo com aquela palavra. Então, daí as palavras, numa conversa, se perdem. Se perdem realmente, nunca mais serão recuperadas, nunca vão voltar aquela terceira palavra da minha frase anterior, porque senão atrapalharia a vida minha e a de quem me usa pelo resto dos tempos. Depois, outra coisa que também, as questões que não se repetem muito, por exemplo, o rosto de algum companheiro de aula, da segunda série, que foi três dias na aula e depois nunca mais voltou, que se sentava bem, muito atrás na sala, que a gente nem viu bem o rosto. Esse rosto e o nome desse companheiro, até a existência desse companheiro, se perderam no tempo, né? Nunca mais voltará. É uma memória que nunca se insistiu sobre ela, nunca se repetiu, então, portanto, essa será esquecida. Esquecemos muita coisa. Por exemplo, ninguém se lembra da tarde de ontem em detalhe, nem da de uma semana atrás. Isso não existe. Simplesmente uma característica da memória é a perda enorme de informação que ocorre na medida que adquirimos outras informações, que essas sim persistem, que formamos realmente nossas memórias. E isso é preciso que seja assim para que as memórias desnecessárias não nos atrapalhem. Ok, professor. Obrigada pela sua participação aqui no programa. E tem mais, bom, sobre o negócio de esquecer, tem outra coisa, há memórias que não queremos lembrar o tempo todo, não queremos esquecê-las. Porque as memórias, por exemplo, de coisas perigosas ou desagradáveis, mas queremos tê-las guardadas em algum lugar que não estejam disponíveis o tempo todo. Por exemplo, a memória de um ônibus que quase nos bate. Bom, isso é bom lembrar que o ônibus pode bater nas pessoas, mas não o tempo todo, não quando vamos dormir, não quando estamos fazendo outra coisa. É bom cada vez que vamos atravessar a rua ter essa memória presente, mas só, não em todo momento. Ou seja, nós não precisamos nos culpar, então, de estar esquecendo tanto, né, professor? Sim. Ok. Obrigada, professor, pela sua participação aqui no programa. Porque, Alberto, você esquecia tudo. É verdade que você ia para a faculdade de carro e voltava de ônibus? Porque você tinha esquecido que você tinha ido de carro? É, não, e isso acontecia com uma frequência muito grande, porque eu tinha um problema de atenção muito grande. Então, era comum, por exemplo, se eu ia para a faculdade de carro, aí os colegas que voltavam comigo, geralmente de ônibus, falavam, ô, Alberto, vou pegar o ônibus. Tá. Eu nem questionava, sabe? Até que eu chegava em casa, nossa, o carro ficou. na faculdade. Mas, enfim, só que aí eu percebi que eu precisava de mais atenção para fazer minhas coisas. E só que apenas pensar assim, ah, vou ter mais atenção, é uma coisa que não funciona. Porque eu pensava, ah, vou ter mais atenção, vou ter mais atenção, mas você não consegue ficar ligado 24 horas por dia sem vou ter mais atenção. então eu comecei a criar mecanismos artificiais de memória. Então, eu tinha que levar sempre um livro para um colega na faculdade e eu sempre esquecia. Só que quando eu via o rosto do amigo, eu lembrava do livro. Aí eu via meu amigo, nossa, eu começava a desviar, né? Porque tinha que entregar o livro para o meu colega. Só que aí eu pensei o seguinte, peraí, se o rosto do meu amigo está me fazendo lembrar do livro, deve ter alguma coisa que eu posso fazer na minha casa que vai me fazer de lembrar esse livro. Foi aí que eu percebi que a memória funciona com gatilhos de memória. Então, eu imaginei na noite anterior, eu pensei assim, não, hoje vai dar certo. Aí eu imaginei que o livro estava devorando a porta da minha casa. Aí eu imaginei o livro mesmo, animado e tal, devorando a porta lá de casa. É claro que de manhã eu tinha esquecido o livro. Só que quando eu vi a porta, ah, eu lembrei do livro. Ah, esse livro, tem um livro que começa a porta. Então eu pensei, tem que levar o livro para o meu colega. Aí foi a primeira vez, foi a primeira vez que minha memória realmente funcionou da forma que eu queria. Porque eu percebi que a gente sempre lembrava. O problema é lembrar no momento oportuno. É, porque você sempre lembra depois. É, e aí não resolve tanto. Meu Deus, esqueci. É, não resolve tanto. É igual quando você está querendo lembrar o nome de um artista, aí no dia seguinte você lembra e liga para a pessoa para falar que lembrou o nome. Enfim, a gente tem que lembrar as coisas no momento oportuno. Pois é, mas como é que faz, por exemplo? Isso acontece muito, gente. Você está conversando e eu faço, nossa, a pessoa, quem é? Fugiu, fugiu. E você não encontra rápido. Às vezes é no dia seguinte. Como é que a gente encontra esse tipo de informação na hora? Tem jeito? Eu tenho mais técnicas para isso. O que acontece é o seguinte. Eu gosto de comparar a memória com um urso tímido que está na frente da caverna. Então você está vendo aquele urso, aí você chega muito perto dele, ele vai entrar para dentro da caverna, e vai entrando, vai entrando, vai entrando, e você não vai achar ele tão cedo. Então uma coisa interessante é você parar de ficar insistindo, porque o esquecimento é a ferramenta que o nosso cérebro tem de nos evitar um monte de sofrimento. Inclusive o sofrimento que a gente está tendo naquele momento de não estar achando. Então, em vez de ficar insistindo, é melhor você deixar a mente vazia, pensar em outras coisas e ficar em ambientes que têm gatilhos para aquele tipo de lembrança. Como? Então, por exemplo, vamos supor que você estava querendo lembrar o nome de um artista, o nome de um músico. É mais fácil você apenas ligar na MTV e ficar vendo um videoclipe, esquecer da vida e lembrar do nome, porque você fica insistindo, imaginando, imaginando, imaginando. Porque a memória funciona com códigos, que são gatilhos. Por exemplo, vamos supor que você gosta de uma pessoa, muito. Então, se você estiver no shopping e você sentiu um perfume que as pessoas usam, você lembra dessa pessoa. Se você ouvir uma música, você vai lembrar dessa pessoa. Então, as mesmas memórias têm diversos códigos diferentes. Então, se você está vendo, por exemplo, a MTV, pode surgir algum artista lá na tela que tenha um gatilho e conseguir invocar aquela informação. Então, as pessoas acham, uma vez em uma entrevista, eu achei engraçado a esquerda falar isso, porque em uma entrevista a pessoa perguntou assim, qual foi a terceira palavra que eu te perguntei? Eu falei assim, eu não faço ideia. Porque eu uso um método de memória que, na verdade, é consciente. Então, eu aplico o meu sistema no momento que é oportuno. Então, uma vez, eu fui me pedir, ah, memoriza uma revista de tantas páginas, ípices, literas, os textos, as figuras, eu memorizo tudo. Só que se você chega para mim, há quantos más eu falei na minha frase? Não faço a mínima ideia. Pois é, mas não teve uma vez, acho que saiu na Veja o pessoal falando que você é adepta da decoreba? É, é engraçado que eu acho que... Foi uma vez que eu fiquei chateado, porque eu falei várias vezes que não era decoreba o que eu mexo. Por que que é decoreba? Decoreba nada mais é que você usar algum artifício mnemônico, ou seja, que utiliza, que ajuda a memória, se eu usá-lo como muleta, em vez de usá-lo como ferramenta. Então, me perguntam assim, por que que você, por exemplo, no Caldeirão do Hulk, memorizou a revista Quem e não memorizou o Código Civil? É porque, certamente, eu não sou advogado, eu não tenho condição de articular respeito do Código Civil. E falar sobre as celebridades não é tão difícil assim. Com certeza. Então, o que acontece? Se eu ficasse memorizando tudo, se eu não for capaz de realmente falar respeito, não faz sentido. Mas, por exemplo, um advogado que sabe as leis de cabeça, certamente tem mais condições na frente de um júri do que alguém que tem que ficar toda hora consultando. Então, aquilo que eu faço não é decoreba, é você utilizar artifícios de memória que usam mais códigos para facilitar a memória no momento oportuno. Ok, depois nós vamos falar mais disso, né Flávio? Você também vai dar dicas. Nós vamos fazer intervalo, mas, ó, liga pra gente, compartilhe, 32090021, o que que você quer saber, qual é a sua dúvida, o que que você quer comentar. Faça contato com a gente, bergerais, arroba redminos.mg.gov.br ou pelo meu site robertazampet.com.br Nós voltamos já já, tá, tchau.